Hum, Timóteo, Timóteo, você quer dar mais um beijinho? Quer, Timóteo? Mas, por que você tá acordando de eu, mas? Ah! 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 O que foi, Márcia? Essa, essa, ela... O que é que tem, Márcia? Essa vaca, essa vaca, seu filho, tá quase me... Quase me deu uma mordida! Ô, Márcia... Olha, Márcia, a Estrela, ela quer a felicidade de eu, né? Também! E eu gosto de você, e se eu gosto de você, ela gosta de você também. E depois, Márcia, a vaca não morde, né? O que ela deve te ter feito? Uma lambida em você. Mas a lambida vem antes da mordida! Eu não sabia o susto que eu passei. Eu acho que eu vou morrer. Nossa, é susto. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter... Vem cá, Márcia. Calma, caminha, calma. Olha... Você, ó... Oh, oh, oh... Você quer que eu... Que eu cure o... O seu... O seu susto, Márcia? Curar? Não. Curar como? Não. Assim... Beijando você, porque... O pouco que eu brinquei essa noite... Foi... Pensando... Pensando em você, mas... Vem cá. Tá aí... Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem... Você tem... Que me dá seu coração. Tá aí... Pedidos... Pedidos... E mais... Pedidos... Ah... Minha estratégia de venda funcionou. Ei, Jezebel... Eu tenho que dar a mão à palmatória. Os pedidos estavam caindo. E agora estão voando. Ah... Terei que trabalhar noite e dia... Para produzir tantos ovos de Páscoa. Por sorte, sou genial. Ah... Farei os ovos mais deliciosos de que se tem notícia. Afinal, sou mestre doceiro. Agora, a vilvinha vai ficar de chapéu na boca. Viu como fizemos mal em duvidarmos da competência da Jezebel? Estamos abarrotados de pedidos. Logo, logo, a fábrica vai começar a lucrar muito. E eu vou poder fazer uma bela de uma retirada. Sabe, Alguinha? Eu já encomendei um automóvel pra mim. Você não acha que, como diretor da fábrica, eu mereço andar num belo de um veículo de um automóvel assim lindo? Que excelente ideia! Eu também vou encomendar um. O que é isso? Algo, a mulher não foi feita pra dirigir. Eu posso aprender a dirigir. E também, logo, logo, eu terei um marido. Só se for o Soldado Peixoto. Não se atreva a pronunciar o nome desse verme. Soldado Peixoto! Para, Sebastião! Mais cedo ou mais tarde, o Danilo cairá aos meus pés. É. Ele já está de casamento marcado com a viúvinha. Me parece que é pra logo depois da Páscoa. Mas eu darei a volta por cima. Com ela, ele não casa. Eu imaginei que você tinha vindo aqui. Pra refletir. É. A natureza e o ar puro me fazem bem. Não, mãe. Estou triste porque perdeu as vendas. Aninha, não esqueça que agora você tem as suas mãos. Que você já aprendeu a lutar. Não desista, justamente agora. Você está certo, Miguel. Agora que eu já comecei, eu não posso mais voltar atrás. Eu vou vencer mais uma vez.